E a Defensoria Pública de São Paulo pediu à Justiça a libertação dos dois manifestantes que foram presos durante o protesto da última segunda-feira. Segundo o secretário de Segurança Pública, o Fernando Grela, os ativistas são os primeiros integrantes dos black blocs detidos na capital paulista. Para a ordem dos advogados do Brasil, a ação dos policiais representa uma ofensa ao movimento social. Rafael Marques Luz Varghi e Fábio Idechi Arano continuam presos. Hoje, eles foram transferidos para penitenciárias do Estado. O secretário de Segurança Pública voltou a falar que não houve excesso dos policiais nas prisões. Quem vai dar a palavra sobre isso é o Ministério Público e o Judiciário. Mas eu ressalvo, não vi excesso nenhum. Me pareceu adequado e eu acho que a resposta é essa, é o rigor da lei. Rafael e Fábio estão presos sob suspeita de associação criminosa, incitação ao crime e porte de explosivos. Um grupo de advogados ativistas tenta provar, por meio de vídeos feitos durante as prisões, que as denúncias não têm fundamento. Estas imagens divulgadas no grupo do 11º ato contra a Copa mostram o momento em que Fábio é preso. Ele estava com um capacete branco e, após a vistoria dos policiais, algumas pessoas pediam para que ele fosse solto. Já Rafael foi imobilizado por quatro policiais civis. Um deles chega a colocar a mão na arma para conter alguns manifestantes que tentavam impedir a prisão. Mas é um outro policial que atira. A tropa de choque isolou o local segundos depois e Rafael foi levado em um carro sem identificação da polícia. Para este advogado, que representa a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, houve excesso da polícia. E as acusações feitas para os dois manifestantes devem ser apuradas. A minha opinião é uma ofensiva ao movimento social. Pretendem criminalizar o movimento social. E começam a criminalizar, a imputar crime. A face mais aparente e talvez mais agressiva do movimento social são esses moços. Amanhã serão outros a serem imputados. É a porta aberta. Começa por um e até a checar em outro.